E encerrando a nossa participação na região de Andalucía, agora chegou a vez de Granada. Uma cidade que nasceu no Império Romano, mas que atingiu o auge do seu esplendor durante o domínio árabe. E agora eu vou te mostrar uma das maiores heranças deixadas por esse povo. Você vai entender por que Granada é uma das cidades mais visitadas da Espanha e uma das mais conhecidas da Europa. E o Alhambra é muito mais do que um monumento. É uma cidade privada. Cercada por uma muralha de quase 1.500 metros, funcionava como uma cidade independente. E abrigava o monarca e toda a corte do reino de Granada. E esse complexo palaciano começou a ser construído em 1238. E a origem do seu nome vem do árabe. Alhambra significa vermelho. Provavelmente uma associação feita aos tijolos de argila usados na construção de suas muralhas. Até que em 1492, Granada foi conquistada pelos reis católicos. E assim, desaparece o último reduto muçulmano da península. Dessa forma, pouco a pouco a cidade foi sofrendo transformações em suas antigas estruturas e uma remodelação com suas novas construções. E no meio de toda essa delicadeza árabe, tem esse imponente símbolo do renascentismo. O Palácio Carlos V. Ele representa um marco cristão, depois da expulsão dos muçulmanos e retomada da cidade. E fora dos muros de Alhambra, também existem vários marcos cristãos deixados pelos reis católicos. É o caso da Catedral de Granada. Construída bem no centro da cidade, no local que antigamente era a Mesquita Maior. E pertinho da Catedral, tem a Capela Real de Granada, onde estão sepultados os corpos dos reis católicos, Felipe o Formoso e Joana a Louca. Agora, olha só, eu quero te mostrar uma artesania típica aqui de Granada. Eu estou com o especialista Tomás. Lá lá. E ele vai mostrar pra gente um pouquinho como é que faz la taracea. Taracea? Taracea. Taracea, seu nome é incrustação na madeira. Como verão aqui, isso vai peça por peça, diferentes chapas, isso vai tudo incrustado na madeira. Primeiramente, para fazer isso, esta traceria, tem que fazer o desenho antes. Depois, sobre o desenho, vai marcando tudo onde se foi desenho, onde se foi desenho, que se chama. Que está fazendo agora? Que é isso? Isso se chama, bem, uma bandeira ou pode ser um prato decorativo. Claro. Isso depois de listo, se queda como esse? Exatamente, isso depois tem que lijar, uma linha, uma máquina, se repasa e se queda completamente plano. Então, Tomás, me gostou muito de conhecer o seu taller. Muito bem. Valeu, moçada. Muito bem. Quando quiser, aqui estamos, se necessite de mim, aqui estou. Muito obrigada, Tomás. Valeu, galera. E é isso aí, moçada. Então, encerrando a nossa participação aqui em Granada, eu estou passeando por um dos bairros mais antigos aqui da cidade, El Albaicim. E para levar um presente, um pequeno regalo para o Brasil. Como está? Muito bem. Pode ser um regalo para mim? Claro. Pode escrever etapa em duas ruedas? Muito bem, em árabe. Em árabe? Muito bem, vamos escrever. Vamos. Muito bem, vamos lá. E para levar um regalo para o gelatão. E para levar dois ruedas. E para levar dois ruedas, não? Muito bem, que tenhas um bom viajamento, amigo. Viva Brasil! Viva Brasil! Tchau! Tchau!